A Bíblia diz que o Espírito cooperava com os apóstolos, de tal forma que onde eles passavam, o ambiente não era mais o mesmo. Onde eles chegavam, realidades tinham que se curvar ao que caminhava com eles. Aleluia! A ponto do imperador dizer, eu não acredito que essa gente que está virando o mundo de cabeça para baixo já chegou aqui. Porque onde eles chegavam, altares a deuses estranhos, iam ao chão. Aleluia! Gente cheia do Espírito é assim, não é ela que se rende ao ambiente. O ambiente se rende ao que tem nela. Gente cheia do Espírito não se perde na circunstância. Eu estou sentindo Jesus aqui de um jeito especial. Eu quero profetizar que Deus vai te tornar alguém tão cheio do Espírito. Que uma conversa na mesa com você vai mudar a vida de alguém. Um momento do lado de alguém. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que é o chão que terá em você. Vai mudar realidades ao teu redor. Deus vai te encher do Espírito. Para que ambientes sejam transformados. Quem pega essa palavra? Eu quero profetizar o seu redor. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar em você. E eu quero profetizar. O que é isso?